Faz princesa sim Que ele, pastor? Vou tirar foto, claro Aproveita aí quando alguém tá... Vai lá, irmão Lúcio Tira o dedo da boca Tira o dedo da boca Faz princesa Faz princesa Tira o dedo da boca Faz princesa, sorridente Cadê o sorriso? Tira o dedo da boca Tira o dedo da boca A Mari tá batendo foto? Claro que tá Não sei porque tu tá batendo A Mari tá filmando Vai lá, irmão Vamos, tira foto comigo Mãe, bota a foto Eu sou muito linda Eu sou muito linda Ainda bem que eu notei mais o filme O filme já foi Pai, vem pra eu tirar foto Ô, Luiz, trincou a câmera Trincou? Tô apertou demais, velho Vai lá, pega a câmera Pega a câmera Pega a filha com o vovô E tira foto com o diabo Não mexe Não, o vovô não quer chutar Vai lá, Mari Olha aqui, dá um sorriso Pega a minha câmera Diz-me